Quem vai iniciar? Quem vai iniciar aqui a sessão de hoje, dirá-vos-lhe-á depois as dois outros ciclos que se sucedem a este e, portanto, dará as informações complementares que forem necessárias. Resta-me agradecer a todas as vossas presentes e, em particular, aqui ao Arquivo.pt pela disponibilidade que tiveram em acolher esta formação específica para os professores do IPL. Ricardo, passo-lhe então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Renato Abreu, por este acolhimento e pela persistência na preparação deste ciclo de webinares que esperamos seja útil para os participantes da comunidade do IPL. Já tenho data marcada aqui para os próximos webinares, na continuação desta nossa matéria que vamos apresentar hoje. O próximo será no dia 19 de junho, apresentado pelo meu colega Vasco Rato, acerca das APIs. E, no dia 4, no dia 3 de julho, já no verão, vamos ter um webinar que se intitula Arquivar a Web Face a Você Mesmo, muito prático para quem quer experimentar como gravar por si próprio e com o seu próprio computador, utilizando ferramentas gratuitas, conteúdos do web, num formato completamente compatível com o arquivo.pt. Portanto, eu agradeço a vossa presença hoje e nesta sessão vamos fazer uma apresentação geral do arquivo e eu começarei por fazer isso e o meu colega continuará, o meu colega Pedro Gomes, desenvolvedor do arquivo e responsável para recolhas do arquivo.pt, explicará como é que podemos publicar bem para depois, do outro lado, no arquivo.pt, também conseguirmos gravar, porque nem tudo é gravável. Sendo assim, e feitos estes agradecimentos ao IPL, às pessoas que aqui estão conosco, vou então começar com uma breve apresentação ao arquivo. O arquivo.pt é um arquivo da web, mas tem uma presença física em Lisboa, já lá vamos falar disto, porque o arquivo é uma ferramenta para pesquisar rapidamente o passado. Uma ferramenta muito especial, não é como os motores de busca que nós usamos todos os dias, mas na rapidez para acender ao passado, é muito útil e muito semelhante. Portanto, eu podia, como objetivos muito simples, deste nosso tempo que vamos estar aqui, no fim, sermos capazes de usar o arquivo.pt no nosso dia-a-dia, também como investigadores, como professores, identificar boas práticas de publicação para não cometermos certos erros que já cometemos, perdendo assim conteúdos, e para, no fundo, conseguirmos todos melhorar a preservação dos conteúdos web, que têm um valor cada vez maior. Eu ordenei a minha apresentação por números, mas é apenas um guia. Eu vou apresentar dois slides que gosto muito, que é a web e o problema da preservação digital. Portanto, a questão da preservação digital, da fragilidade, digamos assim, dos conteúdos digitais, atinge também os conteúdos da web. Então, eu coloquei estas duas imagens. Do lado esquerdo, Tim Berners-Lee, o criador da World Wide Web, nos anos 90. Esta plataforma incrível em que podemos partilhar conhecimento, que é também um encontro de pessoas e de saberes, e que teve um desenvolvimento extraordinário nos últimos 20, 30 anos, com imensos conteúdos a circularem por todo o mundo, e que, hoje em dia, também é um veículo também de problemas de segurança, levando a que os países tendam a fechar a sua web, o seu espaço web. E, do outro lado, no lado direito, Bruce Durkale e Bruce Gilliott, que foram os criadores do Internet Archive, eles, em 96, apenas começaram a recolher estes conteúdos que, de repente, começaram a surgir diretamente digitais, nesta coisa nova, que era a web, e estes dois lados estão sempre presentes. De um lado, as equipas que produzem conteúdos, as organizações, e, do outro, os temas que recolhem esses conteúdos para diversos usos. No caso dos arquivos da web, como o Internet Archive, o Arquivo.pt, é para memória e para preservação da memória das instituições. Isto tem muito a ver com os investigadores, não é só uma questão tecnológica, ao contrário do que se pensa. Tem a ver com investigadores. Eu, neste caso, escolhi aqui um slide de uma colega que já trabalhou no Arquivo, que é historiadora, da FCSH, e que, perante o Arquivo, escreveu estas afirmações num blog americano, por acaso da área dos arquivos, em que ela, como historiadora, escreveu estas afirmações num blog americano, por acaso da área dos arquivos, que, no fundo, diz que nada pode ser comandantes. Portanto, os arquivistas destes novos conteúdos, os bibliotecários e também aqueles arquivistas mais tradicionais, não podem ser excluídos das conversações, neste caso, com os historiadores, mas, eu diria, também com outras áreas, com mídia e comunicação, com outras áreas das artes, da produção de artes, a dança, o cinema, etc. No fundo, áreas, e também da tecnologia, áreas que têm a ver com o IPL. E nós, no Arquivo.pt, temos feito, ao longo dos anos, um esforço para passar esta mensagem através de metáforas ou de algo que facilmente se pode captar. Este é um destes exemplos do primeiro jornal impresso português, do século XVIII, e que, menos de 50 anos depois, foi proibido, portanto, deixou de se fazer a sua publicação. Mas, no entanto, este suporte, que era papel, que sabemos que é frágil, mas que tem uma grande capacidade de multiplicação, ainda conseguiu sobreviver até hoje e pode ser consultado na Biblioteca Nacional. E, ainda mais, através da transferência de suporte, portanto, da digitalização, ainda é possível melhorar o seu acesso, neste caso, na Biblioteca Nacional Digital. Portanto, num site que pode ser acedido na Biblioteca Nacional. E uma coisa, podemos dizer, provavelmente, esta página web, onde se apresenta a versão digital da Gazeta de Lisboa, poderá durar menos do que o próprio papel. Portanto, por aqui vemos a fragilidade de um, que é o conteúdo digital, e a persistência do outro, que é o papel. Outra comparação é, precisamente, o Diário Digital, .sap.pt. Podemos dizer que foi o primeiro jornal digital exclusivamente online, em Portugal, e que teve um período de publicação, até que, em 2017, passou a ser outra coisa. E o que é que aconteceu a este conteúdo? Se formos à web normal, aquela que retirámos todos os dias, já não está lá. Somos reconduzidos para outra página. Mas, se formos ao arquivo.pt, encontramos-la lá. Portanto, de facto, esta é a nossa experiência, quando lidámos com a web, as páginas que pretendíamos encontrar, por vezes, e muitas vezes, não se encontram. Tal como aconteceu com o Diário Digital, que, em 20 anos, ficou inacessível na web de todos os dias. Este é o nosso slide mais famoso. É um número redondo, claro, em que diz que as páginas web desaparecem, ou mudam passado apenas o ano. Aqui, os 80% têm a ver mais com a mudança, às vezes, do endereço da página, quando os sites mudam, às vezes, altera-se a estrutura do link que relacionava para essa página. Portanto, o resultado é o mesmo. Nós queremos aceder a páginas e o link está quebrado e muitas delas desapareceram mesmo. Portanto, a lógica é, tal como há bibliotecas para preservar livros e arquivos, para preservar documentos que munham a vida das organizações, é natural que haja um arquivo da web em cada país. E nós somos uns privilegiados. Nós temos um arquivo da web, o arquivo .pt, e alguns países ainda não têm. O Brasil, recentemente, está a começar o seu. Itália, por exemplo, não têm. E outros países, só para dar alguns exemplos. Então, o arquivo .pt. Eu vou passar a fazer uma apresentação, não direi institucional, mas uma espécie de cartões sobre o que é o arquivo, porque, pelo menos, depois de apresentações que eu tenho feitas, as pessoas perguntam o enquadramento, a missão. E aqui está o primeiro cartão. O arquivo .pt é um serviço público. Portanto, é um serviço que está ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ou a Ciência e Inovação, e que é operado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Fisicamente está na Avenida do Brasil, no campus do Lunec, onde está também a FCCN, com muitos serviços para as universidades, que muitos dos caros participantes conhecem. Serviços como este próprio colibri que estamos a usar para fazer esta conferência no Zoom. E a missão está expressa genericamente na Lei Orgânica da FCT, e diz promover a preservação de conteúdos disponíveis na Internet Nacional, garantindo a disponibilização desta comunidade científica e também ao público em geral. Mais ampla não podia ser, e ainda bem, porque nós temos muita vontade de recolher ao web, mas também de a disponibilizar. está acessível em arquivo.pt, e temos todo o gosto em receber-vos na nossa casa. Só para terem uma ideia da estrutura, como isto está integrado numa estrutura ainda maior, num data center ainda maior, nós, apesar de termos 77 servidores, agora perto dos 100, quase nem damos por isso, porque, de facto, o arquivo é grande, mas não é assim tão grande como muitos outros sistemas. Mas temos um petabyte de informação disponível para os investigadores, para os cidadãos que podem explorar esta informação da forma que melhor lhes for útil para a sua investigação ou para a memória. 32 milhões de websites significa websites ao longo do tempo. A web portuguesa tem meio milhão de domínios, só no .pt. Depois tem outros do .com, que também nós vamos descobrindo que são sites portugueses e colocámos a recolher. Mas meio milhão. Mas estes 32 milhões foram ao longo do tempo. Já desde 1996, temos, de facto, identificados mais de 32 milhões de domínios que temos no arquivo.pt, desses sites. Portanto, a informação é poder hoje em dia e este poder está disponível para todos no arquivo.pt. A periodicidade com que recolhemos a web, quem é responsável por isto é o meu colega Pedro Gomes, que já vai falar daqui a pouco. Temos várias periodicidades. Para a web geral portuguesa, todos os domínios .pt, todos os sites portugueses que nós conhecemos, três em três meses, exceto algum constrangimento, às vezes, de máquinas ou de disponibilidade de espaço que tínhamos, mas três em três meses. todos os meses temos um grupo de sites para recolhê-los melhor sobre a comunicação social. Às vezes, algumas revistas, até revistas cor-de-rosa, recolhemos mensalmente, temos uma pequena lista de 80 sites e, diariamente, fazemos um esforço para recolher jornais. de ponto de vista jornais, mas vou dizer, não, jornais é pouco, meios de comunicação social, também canais de televisão e de rádios. Incluímos também aqui rádios, rádios locais e jornais locais, procurando assim chegar a todos os pontos do país e até a notícias mais, de caráter mais local, o que é muito interessante. E, de vez em quando, recolhas especiais, como, por exemplo, nas eleições. Agora estamos a fazer uma sobre as eleições europeias e fizemos uma sobre as legislativas, as últimas legislativas. Estes são os tipos de recolha que nós temos e a periodicidade. O Pedro, meu colega, o Pedro Gomes, vai falar dos limites daqui a pouco e só quero dizer que há limites. Infelizmente, não conseguimos recolher tudo. Aqui estão apenas identificados alguns fatores, desde as tecnologias até alguns limites que nós próprios colocamos porque não podemos recolher tudo. o Pedro depois já vai aprofundar este assunto e vou passar à frente. Tudo isto está disponível para a comunidade numa coisa num documento público que nós temos que chamamos arquivo .pt barra collections em que está lá identificado de uma forma muito genérica a quantidade de dados que temos no período em que os dados foram recolhidos, etc. E temos coisas interessantes para a memória. Por exemplo, esta foi a imagem mais antiga que encontramos no arquivo. Em 1992, estão a ver isto mesmo no início da web. Era da Universidade de Coimbra e é uma imagem sobre a nave. Isto é impressionante como em 1992 já nos parece um tempo muito distante. só uma breve partilha de uma das primeiras páginas do IPL com as suas escolas. Eu já vou mostrar aqui de quando aqui é. Podem descobrir também. Esta é de 2004 e eu escolhi 2004 porque as anteriores estão um bocado partidas. Ainda faltam alguns elementos. Esta dá para ver bem. Reparem aqui. Vou chamar a atenção que a estrutura de um link quando está preservado no arquivo quando a página está lá guardada tem este aspecto. Estão a ver? É mais longo e se repararmos da direita para a esquerda a primeira coisa que tem é um endereço da página. Logo atrás é uma data ano, mês, dia, hora, minuto e segundo portanto é uma página que está marcada temporalmente e depois continuando para a esquerda é o sistema que está a disponibilizar esta página que neste caso é o arquivo .pt através de um software específico para reproduzir páginas tal como o internet tem muito semelhante e que geralmente se designa por Wayback portanto este é o link com que por exemplo podem citar esta página num trabalho num relatório etc. Adiante só para continuando a falar do arquivo só para dizer muito rapidamente que temos conteúdos também dos órgãos de soberania de soberania até porque lhes devemos isso somos alimentados pelo orçamento de Estado e claro que ter um um registro do que os órgãos de soberania vão produzindo ao longo do tempo isso é importante para o país e temos conteúdos não só portugueses em outras línguas mas que são do interesse português neste caso foi sobre as eleições umas eleições europeias em 2019 em que demos um contexto geral das sensibilidades políticas em diversos países da Europa ou então sobre o Covid o Covid-19 fizemos uma recolha especial para testemunhar este tempo especial das nossas vidas vou controlar um pouco o tempo estou nos 16 minutos portanto estamos bem a tempo do que eu quero mostrar-vos este é o site de Adriana Molder artista este foi num projeto que nós desenvolvemos em colaboração com a Gulbenkian em que uma bolseira uma bolseira identificou sites de artistas que seriam importantes guardarmos e guardarmos bem e o melhor possível este é um exemplo também para vos dizer que na vossa área e no IPL era interessante fazer alguma coisa a este respeito nos sites que dizem respeito às vossas áreas desde que haja pessoas disponíveis a dar tempo ou se houver bolseiros daria um projeto interessante trabalharem sobre uma melhoria e uma identificação nos sites existentes no arquivo para ver não perdemos esta memória interessante por exemplo sobre os jornais sobre os jornalistas sobre outras áreas do conhecimento ou do cinema por exemplo onde há dias houve o INDI-Lisboa portanto estamos todos aí todos aí imbebidos em eventos sobre o cinema e é preciso saber o que é que aconteceu aos sites também para que nada disto para que isto não desapareça agora vou passar à fase seguinte que é nós no princípio comparámonos com as bibliotecas e os arquivos os arquivos guardam documentos as bibliotecas livros e o arquivo .pt um arquivo da web guarda sites a questão é como vamos aceder a essa informação isto não é assim tão simples tecnologicamente se estiver alguém aí da área das tecnologias lidar com conteúdos marcados temporalmente então resumidamente no arquivo nós podemos pesquisar se soubermos o endereço de uma página http a qualquer coisa colocamos no arquivo e encontramos e no internet archive também mas também podemos fazer como no google pesquisar por texto por imagem e para as pessoas que são capazes ou têm uma equipa que saiba usar a API pode obter automaticamente milhares de conteúdos para desenvolver algum projeto e fazer processamento em cima disto através da API do arquivo da Application Programming Interface aqui está um exemplo de pesquisa no arquivo esta é por texto pesquisei José Serra Mago e tal como no google aparece-me um resumo das notícias este devo dizer que este índice está a ser respeito este ano e está a ser melhorado para darmos resultados cada vez mais relevantes aos nossos utilizadores mas esta pesquisa é uma ajuda é uma ajuda para as pessoas encontrarem conteúdo não é uma pesquisa com linguagem controlada como nas bibliotecas em que há uma ontologia ou há um cabeçalhos de assunto mas é uma pesquisa à la google uma pesquisa em que colocamos um termo e aparece o site que provavelmente tem a maior quantidade daquele termo que nós pesquisamos podemos exportar estes resultados ali no lado direito há sempre umas opções para os utilizadores desenvolverem melhor o seu trabalho no caso eu aqui coloquei por exemplo um endereço CM traça Lisboa que era o endereço antigo da Câmara Municipal de Lisboa e obtive rapidamente uma visão geral das vezes que o arquivo recolheu esta página desde 1998 em tabela em formato de tabela cada data que está ali se eu clicar vou para o site como era naquela data e se eu pesquisar por URL pesquisei neste caso em 96 em 98 peço desculpa e foi para esta página bem antiga já do século passado da Câmara Municipal de Lisboa se eu quiser guardar esta página para incluir no relatório não se esqueçam do lado direito opções há sempre coisas interessantes guardar e posso guardar esta página como imagem ou até imprimir e também em baixo mas a impressão é engraçado não é apenas print screen porque no print screen normalmente a página fica cortada conforme o tamanho do ecrã aqui nós criámos esta funcionalidade para quem achar interessante ter a página toda e às vezes as páginas são muito compridas possa ter a página toda e incluir isso no seu trabalho nós temos no arquivo um botão eu aqui não tenho o botão para mostrar mas é um botão que se chama narrativa clicando no botão narrativa gera-se uma aplicação que foi criada sobre o arquivo por cima do arquivo e que até foi vencedora de um prémio arquivo.pt em 2018 que é o Conta-me Histórias em que gera uma narrativa sobre uma pesquisa que eu fiz neste caso Cristiano Ronaldo e tem aqui logo uma lista de notícias encontrada no arquivo sobre o Cristiano Ronaldo quer na vertical e até gerar uma nuvem de palavras isto é algo interessante que o arquivo disponibiliza para a comunidade o arquivo também tem a pesquisa de imagens a pesquisa de imagens no Google nós já estamos habituados pesquisa de imagens no arquivo a esta dimensão é uma coisa única o arquivo é o primeiro arquivo do mundo a ter pesquisa de imagens a esta escala e uma imagem é sempre uma boa ajuda para encontrar um conteúdo experimentem e vejam se obtenham coisas interessantes a partir do momento em que eu escolho uma imagem posso ver em que página que ela estava posso ver contexto e outros pormenores se o arquivo não tiver o arquivo vai pedir ajuda a outros arquivos e pergunta se eles por acaso não têm aquele conteúdo experimentem sempre nas opções do lado direito quando não encontram e experimentem pesquisar noutros arquivos já apresentei a interface do arquivo depois o meu colega Vasco Rato vai falar muito disto no dia 19 de junho não percam essa sessão vai ser muito interessante sobre as APIs do arquivo e ele vai mostrar como é que funciona e como é que ele produziu esta interface para todos poderem aceder à internet do passado vou continuar então nos casos de uso do arquivo e eu aqui dividi ou vou dizer que os casos de uso são vários para que é que serve um arquivo da web para muita coisa eu vou falar no primeiro que é o mais óbvio que é para portfólio o arquivo .pt é ótimo e um arquivo da web mesmo interno na tarcada é ótimo para portfólio ou seja nós investigadores produzimos coisas ao longo da nossa carreira e o ideal é que tivéssemos sempre um link para apontar para essas coisas que nós produzimos sobretudo quando são conteúdos na web este é o cenário muita gente o meu trabalho o meu melhor trabalho já não existe é um site que já não existe não sei se já alguma vez vos aconteceu a mim já aconteceu precisamente aquela página que eu queria em 2009 em que participei num evento em Lisboa em que tinha lá um contributo meu não estava que é com muita pena portanto o arquivo .pt é ótimo para referenciar as vossas produções ao longo do tempo isto às vezes é trágico sobretudo quando as coisas ficam só no site e os sites são atacados como tem acontecido com universidades portuguesas e é um grande prejuízo isto é um caso real isto é uma mensagem que eu recebi em que uma investigadora com razão a vítima desta situação dizia fiz parte da equipa de dois projetos não consigo encontrar nenhuma informação que valide a minha participação nos projetos em questão sobretudo quando são projetos financiados pela União Europeia ou por outros fundos que precisam de provas isto é ainda mais relevante portanto isto é cá está um caso de um centro em que quando nós colocamos o link na internet ali da Faculdade de Ciências de um projeto o que resta é uma página neste caso não é em branco é uma página bem escura outro caso de uso e aqui reforçando a componente da investigação pode não ser só para a investigação pode ser para o entretenimento mas aqui quer reforçar para a investigação científica e aqui vou dizer académica e produção técnica também aqui é o seguinte isto é um caso já geral nós referimos sempre isto que é o caso da persistência ou da permanência das referências que são feitas em artigos científicos relatórios técnicos depois com o tempo essas referências ficam quebradas os links quebram-se podemos dizer que do ponto de vista científico os artigos em causa ficam enfraquecidos porque já não é possível replicar tão bem aquilo que o artigo queria replicar já não é possível recorrer a todos os argumentos neste caso as referências a conteúdos da web como se fazia antes portanto é um caso importante que já é discutido há alguns anos no âmbito da produção científica nesse sentido o arquivo deu um passo à frente em 2015 2015 para cá e então o que é que o arquivo .pt fez começou por identificar projetos financiados pela União Europeia e o Apple SCT para tentar recolher enquanto era tempo os conteúdos antes que eles desaparecessem de vez da web aqui está um slide por exemplo de um projeto que foi financiado no âmbito do H2020 e que se o arquivo .pt não tivesse guardado provavelmente nunca mais estaria visível só para ter uma ideia em 2015 92% dos projetos do FP4 e FP7 92% que estavam listados numa base de dados da União Europeia estavam vazios lá na base de dados eles tinham eu vou mostrar-vos eles tinham assim algo como isto em que uma das colunas que é a coluna K aqui a coluna K pedia para as pessoas desenvolvedoras do projeto indicarem o site do projeto ou algum site 92% destes projetos eram mais de 32 mil linhas estavam vazias atualmente a realidade já não é essa o arquivo fiz uma pesquisa automática para tentar encontrar o que ainda restava de referências a esse projeto e recuperou muito 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 projeto por exemplo este primeiro alfred.eu que tinha referências hoje é possível e portanto esta questão das referências se perderem ficou salvaguardada por este trabalho que o arquivo fez mas não basta o arquivo atuar é preciso os investigadores terem esta consciência e não se esquecerem de gravar tudo aquilo que referem aos conteúdos web colocar no arquivo só para terem uma ideia nós também fizemos isso no recap e vou passar à frente e também no repositório de acesso aberto obtivemos muitos links de outra maneira estariam perdidos o meu colega Pedro que a seguir vai falar criou esta aplicação que por exemplo faz algo maravilhoso como varrer um pdf de um artigo científico ou técnico e tudo o que ele encontra que comece por http todos os urls ele vai tentar guardá-los no arquivo.pt podem usar esta ferramenta arquivo.pt site extension saver submeter lá listas de links ou pdf que acham interessantes para que eles fiquem guardados pelo menos uma vez no arquivo.pt e eu estou nos casos de uso já estamos já passei aqui meia hora do meu tempo e portanto um deles é a valorização da memória institucional e eu vou já encaminhar-me para o fim o arquivo.pt é muito importante para valorizar os nossos sites os vossos sites do IPL neste caso das instituições para onde tanta gente trabalha há formas simples de o fazer e a forma simples é listá-los fazer uma lista deles e mostrar que eles existem a partir do momento em que há uma lista como esta sobre os sites de turismo damos atenção a esses sites ou então a partir do momento em que encontramos um site que não está bem recolhido tentamos nas opções completar a página e quem sabe se os conteúdos ainda estão disponíveis se estiverem disponíveis nós recolhemos e eu cliquei no completar página a página ficou completa só porque eu cliquei no botão estão a ver o benefício de fazermos de usarmos o arquivo.pt para melhorar a nossa memória ir buscar imagens através do completar página do lado esquerdo faltava uma imagem nós conseguimos ir lá buscá-las desde que elas estejam a alegores na net ou no internet arcaio portanto não se esqueçam de usar isto outra forma de valorizar eu falava do Indi Lisboa o Indi Lisboa Festival de Cinema Independente de Lisboa nós fizemos uma viagem no tempo cliquem e vejam o resultado isto é uma forma de agregar sites ver como é que eles estão e tentar melhorar ou sobre o 25 de Abril por exemplo aqui peço desculpa aqui o link não ficou bem ou então até recorrendo a cartazes como já temos feito em diversas instituições mostrando o valor da memória institucional isto foi com a Escola de Turismo do Estoril também estamos dispostos a fazer este tipo de colaboração com o IPL valorizando a memória institucional do IPL e os seus websites vou terminar a minha apresentação e passar a palavra ao Pedro depois no final das duas apresentações podemos conversar um pouco e apresentar algumas dúvidas muito obrigado pela vossa atenção e passo a palavra ao meu colega Pedro boa tarde a todos meu nome é Pedro Gomes como o Ricardo já referiu e sou eu que vou fazer o segundo webinar sobre bem publicar para bem preservar queria dar aqui uns dois minutos para vocês respirarem um bocadinho que vai ser longo uma hora e meia de formação é sempre uma coisa muito intensa aqui um ou dois minutos enquanto também vou partilhar um ecrã consegue ver um ecrã Ricardo? sim perfeito ok então vim aqui apresentar o bem publicar para bem preservar mas antes eu queria explicar um bocadinho mais detalhado qual é que é o funcionamento do arquivo.pt o arquivo.pt tem três grandes módulos nós temos que recolher a informação primeiro depois temos que conseguir armazenar essa informação nos nossos computadores e depois temos que arranjar mecanismos para conseguir reproduzê-la porque podemos ter muita informação se nós não conseguimos reproduzir ela torna-se inútil e eu aqui neste módulo vou focar aqui a primeira parte que é a recolha de informação a recolha é feita através de um robô de software de forma automática este robô de software como podem ver aqui na imagem é representado aqui por esta aranha o que este robô de software recebe um endereço neste exemplo eu coloquei www.site.pt barra index.htmo e o que é que este robô de software faz ele guarda esta página e vai processá-la à procura de mais links e ele encontrou neste exemplo o logo.gif e encontrou o about.html então ele guarda a página e vai colocar estes dois na fila de espera para serem processados numa segunda iteração ok guardou a primeira página e vai ao logo.gif ele aqui sabe que é um um fecheiro estático apenas guarda e não faz mais nada e depois vai para o about.html e faz a mesma coisa guarda e processa-o e neste caso neste exemplo encontrou o contato.html e o location.html e guarda e depois esta informação é transformada para o arquivo.pt para os nossos servidores e depois nós com o processo de indexação vamos conseguir reproduzir estas páginas para qualquer pessoa consiga aceder contudo nem sempre corre bem e existem sites que não ficam bem recolhidos e é aqui que eu vou dar sete recomendações para bem publicar para bem preservar a informação online a primeira indicação recomendação é identifique corretamente a data de publicação um exemplo que eu gosto muito de dar é este exemplo do de uma notícia do observador que tem a notícia do Charles Hebdo do ataque que ocorreu em França em que esta notícia fala sobre o ataque mas na data de publicação desta página apenas aparece atualizado para um investigador que está a fazer um trabalho de investigação ele não consegue perceber quando é que ocorreu este ataque e a única data que consegue ver é a data de recolha do arquivo que foi dia 8 de janeiro contudo nós não estamos sempre a recolher informação online como o Ricardo diz nós temos períodos de recolha e este ataque aconteceu dia 7 de janeiro de 2015 ou seja a pessoa não iria conseguir perceber qual é que é a data do ataque então o que nós sugerimos e recomendamos é que as pessoas identifiquem a data de publicação de cada notícia de cada página que vocês têm nos vossos websites e isso faz com que as pessoas consigam perceber o contexto que também foi escrito a segunda recomendação é utilize corretamente o protocolo de exclusão de robôs o que é que é este protocolo existe um protocolo que é este protocolo que já nos robôs que é o mecanismo que o robô por exemplo o nosso robô consegue falar com o vosso website em vez de estar a falar com o dono do website o robô fala apenas com este protocolo para perceber que tipo de informação ele pode aceder o vosso website e que tipo de informação ele pode recolher e este protocolo está em todas as páginas da internet através deste fecheiro robots.txt que vocês podem ver por exemplo aqui lisboa.pt bagarrobots.txt e aparece este fecheiro então como é que este protocolo funciona voltando aqui à nossa aranha que é o nosso robot software eu dou-lhe um endereço lisboa.pt a primeira coisa que ele faz antes de recolher ou processar a informação ele vai primeiro olhar para este protocolo e vai tentar percebê-lo o que é que pode ou não pode fazer então o que ele diz é para qualquer agente neste caso é para qualquer robô não é permitido ir a esta pasta type3 nem a type3.source mas é permitido ir ao type3.js etc público e também está aqui informação do site mapa do site ele vai perceber esta informação e só numa segunda fase é que ele vai aceder à informação que pode aceder e isto é uma maneira das pessoas que são donas de websites conseguirem falar com os robôs eu aqui estou a dar o exemplo do robô do arquivo MPT mas não se esqueçam que também existe o robô da Google o robô da Bing e o robô de outros softwares que são bastante importantes na internet hoje em dia como é o caso do robô da Google contudo este robô este desculpa este protocolo também é bastante importante que é aqui vocês conseguem ver o site do DN em 2016 tem várias cores várias imagens mas aqui foi o site do DN como ficou preservado em 2016 como podem ver nós apenas conseguimos guardar o HTML que neste caso é o texto e os links não conseguimos guardar imagens nem as cores e porquê? porque no protocolo de exclusão de robôs do DN em 2016 eles tinham no fecheiro desallow scripts e desallow CSS o que é que estes fecheiros fazem? o fecheiro do script faz com que o site seja dinâmico por exemplo se nós estivermos a rodar uma imagem é feito com estes scripts rodar as imagens de um evento por exemplo depois temos o fecheiro de CSS que é o que dá a cor ao site que mete as notícias a verde o Portugal a azul etc e nós não conseguimos recolher esta informação contudo os robôs necessitam de recolher esta informação porque é bastante importante para a integridade do site e aqui vou-vos mostrar uma citação que aparece no blog da Google que foi escrito já em 2014 ou seja há 10 anos atrás que diz não permitir a recolha dos fecheiros javascript ou CSS através do fecheiro robôs .txt que é o protocolo de exclusão de robôs afeta diretamente a realização e indexação dos conteúdos do site o que pode resultar num baixo rank de pesquisa ou seja vocês não permitirem que os robôs acedam aos scripts e ao CSS faz com que a Google pense que este site já não está a ser bem cuidado porque está com falhas e vai fazer com que deixe esse website no ranking da Google e como nós todos sabemos neste momento o google.pt é o ponto de entrada de todos os utilizadores hoje em dia então se o vosso website aparecer mais mais abaixo no sistema de ranking vai fazer com que haja menos pessoas acederem ao vosso site aqui mostro outro exemplo que é o site da Bayonne que em 2009 também estava com problemas nas imagens e nós como estamos no mesmo infraestrutura que a Bayonne também está dentro do FCCN conseguimos falar com eles e percebemos que eles estavam a usar um sistema de gestão de conteúdo que é o caso do WordPress do Drupula do Joomla em que estes sistemas de gestão de conteúdos automaticamente metem o Desallow Image o que provocou que nós não conseguíssemos recolher as imagens depois de falarmos com eles este problema foi rapidamente resolvido e conseguimos logo numa segunda recolha recolher bem o site por isso por isso nós aqui também recomendamos que utilizem no vosso sistema de exclusão de robôs no protocolo esta linha que permite que o nosso robô recolha o vosso website para frisar que o nosso robô não faz pesquisas não faz logins e não anda a tentar encontrar nada obscuro dentro dos nossos websites ele simplesmente segue coisas que estão públicas por isso permitir que o nosso sistema de recolha recolha o website não vai e buscar os vossos utilizadores nem palavras passos nem nada disso o nosso robô não consegue fazer isso simplesmente recolhe informação pública terceira recomendação utilize um interesse para cada conteúdo como eu disse no exemplo anterior o nosso robô não consegue fazer pesquisas nem fazer logins e se vocês colocarem conteúdos escondidos atrás de pesquisas atrás de logins nós não vamos conseguir encontrar essa informação e este é o exemplo do caso do ISCTE que existem alguns documentos PDFs que estão atrás de pesquisas como é o caso de bolsas em que existem aqui alguns PDFs que nós não conseguimos recolher porque estavam atrás de formulários então aí nós não vamos conseguir recolher nem preservar informação se voltarmos aqui à nossa imagem que eu expliquei anteriormente se tivermos aqui um formulário o nosso robô não consegue processar não consegue fazer pesquisas e então estas ligações ficam quebradas por isso o que nós recomendamos é que os utilizadores façam o mapa do site que isto é quase como três vitórias numa só se vocês fizerem o mapa do site os sistemas de recolha conseguem processar esta informação porque todos os links estão aqui do mapa do site ou seja o vosso site vai ser pesquisável pelos robôs primeira vitória segunda vitória um utilizador que não sabe como escrever uma pesquisa para encontrar um determinado conteúdo pode usar este mapa do site para encontrar o que precisa já não precisa fazer aquela pesquisa direta de certas palavras para encontrar o que precisa e terceira vitória o google também consegue encontrar os vossos conteúdos ou seja consegue ser preservado os editadores ficam mais satisfeitos e o google consegue encontrar a vossa informação por isso nós recomendamos que utilizem o mapa do site quarta recomendação mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo às vezes com novas fias com novas direções às vezes têm a ideia de alterar o nome do site por exemplo neste exemplo eu coloquei o site .pt que em 2009 tinha este domínio e a seguir tem o novo site .pt e isto pode ser bastante perigoso em vários níveis primeiro nível que é o caso dos arquivos vocês não vão deixar de conseguir ver todas as versões do seu website porque há uma quebra do URL segundo problema que é o exemplo que eu estou aqui a dar que é antigamente o site do público do jornal público era o publico.clix.pt e existe um blog já antigo que referenciava este site .clix.pt mas como este site foi mudado para publico.pt deixou de estar acessível ou seja se alguma pessoa tiver a ver este blog e quiser clicar no foto.dia não vai ter encontro o vosso website ou seja vocês estão a perder utilizadores que supostamente queriam ir para o vosso site para encontrar uma certa informação por isso o que nós recomendamos é que vocês mantenham os vossos domínios a Câmara de Lisboa veio falar connosco e nós também recomendamos e eles quando mudaram para lisboa.pt continuaram a manter o cm traço lisboa.pt e assim quando vocês vão ao arquivo conseguem ver o fluxo de todas as versões preservadas em todos os anos mas o principal problema de vocês não manter os vossos domínios institucionais é que qualquer pessoa pode comprar os vossos domínios qualquer pessoa maliciosa então também quero aqui manter-vos um exemplo que é que existe o site chamado Viva Praia que em 2005 no arquivo PT tinha informação sobre as praias cuidados a ter na praia as praias com bandeira azul ou seja informação muito relevante para muitos utilizadores mas que os donos dos websites decidiram encerrá-lo contudo o site tinha muitas pesquisas era muito visitado e quando os utilizadores as pessoas deixaram de ter o domínio logo a seguir pessoas maliciosas compram o domínio e metem outro tipo de site nesse domínio neste caso em 2021 podemos ver que este vivapraia.com agora é um site de venda de máquinas chinesas eu aqui dei-vos um exemplo simples mas imaginem que quem comprava o domínio era algo para fazer scam de criptomoedas ou para fazer sites de pornografia etc por isso nós recomendamos seriamente que vocês mantenham os vossos domínios para que nenhum destes três problemas aconteçam a quinta recomendação utilize-se formatos adequados para a preservação um dos grandes problemas que aconteceu há uns anos atrás foi a utilização do Flash o Flash estava muito na moda porque todos os websites estavam a começar a ter tinha conteúdos muito dinâmicos mas era um sistema proprietário de uma empresa chamada Adobe que era proprietária do software e quando eles deixam de fazer atualizações o site parte todo deixa de ser acessível quer na parte online que é na parte preservada e já em 2000 o Nielsen Norman que foi o pioneiro da usabilidade na internet no mundo já dizia que usar Flash é mal para os sites online e para a usabilidade dos utilizadores por isso nós recomendamos que utilizem formatos com condições de licenciamento que permitem a sua utilização que estejam em normas emitidas pelo organismo oficial W3C este organismo é o chamado www que é o organismo que tem normas para a internet que os formatos sejam documentados abertamente através de uma certificação pública como é o caso de estar disponível online no GitHub e que sejam lidos por muitas plataformas incluídas de código aberto e amplamente usadas aqui tem aqui alguns exemplos de formatos adequados para a preservação como é o caso no texto do HTML do Open Document Text ou do PDF nas imagens temos o PNG o JPEG e no vídeo desculpe no vídeo temos o AV por outro lado temos exemplos de formatos não adequados para a preservação como é o caso do Microsoft Word hoje em dia este problema já não é tão recorrente mas eu lembro que quando em 2003 nós tínhamos uma versão do Word mais antiga era difícil abrir o Word com uma versão mais recente havia sempre incompatibilidades e houve muitos fecheiros Word que se perderam devido à incompatibilidade de pressões de 2003 desde 2007 depois temos o caso do Flash do Photoshop e do Windows do Mídio a Vivo sexta recomendação utilize metadatos para descrever os conteúdos aqui nesta página temos uma página que está a documentar a internet mas não temos informação de quem foi quem escreveu esta informação qual foi o dia qual foi a hora não temos informação nenhuma por isso nós recomendamos que vocês enriqueçam os vossos conteúdos através de utilizarem metadatos neste caso com o Dumbly Core aqui à vossa direita tem aqui a ferramenta do Wordpress como exemplo em que quando vocês podem quando vocês fazem upload de uma imagem podem colocar metadatos alternativos à imagem como é o caso do texto alternativo e da legenda este tipo de metadatos é muito importante quer para utilizadores quer para os robôs porquê? um dos exemplos é no caso das pesquisas de imagens quando nós estamos a pesquisar uma imagem nós demos como entrada uma pesquisa por texto ou seja é difícil fazer uma relação de texto com imagem não são as duas coisas iguais então para fazer esta comparação o que os sistemas fazem é transformam esta imagem em texto colocam este texto associado a esta imagem e quando alguém pesquisa fazem apenas comparação de texto com texto que depois dá uma imagem é assim que funciona a pesquisa de imagens há comparações de texto que depois são apresentadas as imagens referentes a esse texto isto é um dos exemplos outro dos exemplos são para ferramentas de leitura de sites porque nem todas as pessoas veem bem e se nós tivermos metadados nos nossos websites as pessoas que têm dificuldades em ver conseguem processar essa informação para que depois existem ferramentas para lerem em voz alta o que é que o website está qual é que é o conteúdo desse website e por último aqui a nossa última recomendação sugira o seu website para ser preservado o arquivo.pt tem um formulário em arquivo.pt barra sugerir um formulário simples público e qualquer pessoa pode submeter um website para ser preservado e vocês someterem aqui o vosso website é bastante importante porque não sabemos como é que vai ser o dia da manhã como é o caso recente que muitos sites estão a ser atacados e os sites vão completamente abaixo como é o caso do site do Express e da SIC que o site foi abaixo eles não tinham nenhum backup do site ou como o caso do Politecnico de Leiria que também teve um problema informático foi atacado e o site também foi completamente abaixo neste exemplo do IP Leiria nós tínhamos preservado bem o website e eles falaram connosco e pediram-nos ajuda então o que nós fizemos foi colocarmos o site em cima através do arquivo.pt enquanto eles resolviam o problema de informático resolviam onde é que estava o ataque qual é que eram os danos e como é que podiam reverter os danos do ataque e assim o arquivo.pt colocou o site em cima e os alunos conseguiam aceder à informação dos horários dos pdfs de informação pública por isso se tiverem também algum site que já não está a ser atualizado podem sempre mandar o site para o arquivo.pt em arquivo.pt barra memorial que o que faz é vocês resirecionam apenas o domínio para nós e nós mantemos o site vivo como é o caso do site TAMIC da Agência para a Sociedade do Conhecimento que o site passou a ser passou a ir para a FCT então nós preservámos o site e neste momento continua a ser acessível para os usadores acederem e assim vocês podem apagar o vosso site dos vossos computadores poupam energia porque podem desligar os vossos servidores e poupam nas dores de cabeça também de receberem ataques informáticos outra ferramenta que nós também temos é o arquivo 404 que ajuda a que já não haja ligações quebradas no vosso website ou seja quando uma página foi quebrada e o utilizador tenta aceder vai para a página não encontrada e o que esta ferramenta faz que é um pequeno código que vocês colocam nesta página o que este código faz é procura se no arquivo .pt existe esta página preservada e se existir coloca um link a dizer que esta informação está preservada no arquivo .pt e depois redireciona para a página preservada isto é bastante importante porque muitos utilizadores quando chegam a uma página não encontrada simplesmente desistem desligam e vão-se embora e nós como donos do website nós não queremos que os nossos utilizadores vão-se embora então isto é uma forma das pessoas que estão à procura de uma informação encontrem essa informação e também nós também recomendamos que vocês arquivem vocês membros dos vossos websites como é o caso de completar página que o Ricardo já falou como também usar o serviço savepage now em arquivo.pt barra savepage now em que vocês podem clicar aqui em gravar páginas e sometem um endereço para ser gravado que depois esse endereço é gravado na hora essa página como é o caso deste exemplo que eu usei o património portal.cof.pt cliquei em gravar e a página está a ser gravada no momento em que vocês estão a ver aqui só se grava a página e não o domínio aqui apenas gravamos o que o utilizador está a ver no seu browser concluindo eu aqui coloquei todas as recomendações numa lista sumária em que nós primeiro temos que identificar corretamente a data da publicação temos que usar bem o nosso protocolo de exclusão de robôs para falar bem com o robô do arquivo como o robô da google como o robô da wing temos que usar sempre o mesmo endereço ao longo do tempo temos que usar o endereço para cada conteúdo temos que usar formatos adequados à preservação temos que sempre tentar colocar metadados em todos os nossos conteúdos para enriquecer os mesmos e por fim preservar esta informação para que um dia nós conseguimos voltar a ela também deixo aqui uma ferramenta chamada archive ready.com que dá uma visão se o vosso site é preservável ou não eu aqui neste exemplo usei o site do DN que já aqui mostra um rating só de 65% porque existem problemas com o protocolo de escondas de robôs como já tinha referido que ele não permite a parte dos scripts nem do CSS e ele próprio diz quais são os problemas do vosso website por fim a memória digital é património nós todos temos o dever de preservar a nossa informação que é bastante valiosa nos dias de hoje informação antes de passar aqui às vossas perguntas eu queria fazer uma demonstração live porque é sempre bom ver uma demonstração live do que é que eu tentei explicar vou aqui mudar só aqui o meu ecrã para o Firefox eu sou um utilizador normal e eu gosto muito de ir a Lisboa e então eu queria ver coisas para fazer em Lisboa então vou aqui à Câmara de Lisboa à Câmara de Lisboa ver se existe algum algo que eu possa ver de novos eventos que estão a acontecer ok Câmara de Lisboa é aqui o primeiro resultado do Google vou clicar e ver se aqui existe aqui alguns eventos ok aqui está o site de Lisboa bastante interessante consigo aqui aceder aos eventos etc contudo eu também gostava de fazer buggy porque eu gosto muito de buggy então gosto de fazer buggy ali no monte mais para o lado das Caldas da Rainha então vou ver se a Câmara de Lisboa a Câmara de Caldas da Rainha está a fazer algum evento sobre buggy pronto escrevi aqui Câmara de Caldas da Rainha e tentei ver se existe o website da Câmara de Caldas da Rainha e não consegui encontrar aqui nenhum site se encontra portugal.gov portugal autártico não consegui encontrar o site da Câmara não sei qual é que é o motivo eu como utilizador já tinha ido embora provavelmente porque os utilizadores neste momento estão muito qualquer coisinha qualquer atrito vão-se embora e aqui encontrei só neste site o site da Câmara da Caldas da Rainha como podem ver aqui pelo site mcr.pt barra webcenter barra portal barra oracle já estou a ver que o site está numa está assente num software privado da oracle e que está a ser atualizado neste 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 momento está aqui em dia 14 foi atualizado então o conteúdo continua a ser pesquisada então eu tentei procurar no google e o resultado não está aqui isto aqui é um dos exemplos que eu queria vos mostrar como é o caso da Câmara das Caldas da Rainha em que o conteúdo não está na google e o site está a ser mantido por pessoas ou seja estas pessoas estão a tentar fazer conteúdo que não está a ser visível na google se não está a ser visível aqui no google atualmente poucos utilizadores vão encontrar esta informação e este era o exemplo que eu queria vos mostrar que quando nós tentamos usar ferramentas proprietárias pode ser que o google pode não encontrar informação nem o arquivo pt consegue recolher esta informação e aqui termino esta apresentação acho que podemos abrir o espaço para perguntas se tiverem alguma e que um o o o o Obrigado.